Bom dia, bom dia, bom dia e bom dia! Bem-vindos a mais um trecho do episódio Santo Antônio de Pádua. Santo Antônio de Pádua, seja bem-vindo a minha humilde viajada. Se não é inscrito, se inscreva bem embaixo aí, tá? Tá o cara, a direita. Vou pegar a direita, ó. Aí vai tocar, a sala é em Campos também, mas é muito ruim de estrada. Fiquei a esquerda aqui, eu vou sentido Itaperuna, pegar a BR356 e guardar lá em Campos. Deixe seu like, deixe seu curtido, seu joinha, que vem paulada, viu? Vem paulada, vídeo top, Santo Antônio de Pádua, Rio de Janeiro. Um abraço pra todos aqui na cidade de Santo Antônio de Pádua, cidadezinha linda, muito bonita. Vamos passar aqui agora em cima do rio Pomba e vamos pegar depois o sentido Itaperuna, BR356. Restaurante, churrascaria Planalto. Ó, tem uma entradinha apertada. Se tiver vindo alguém lá, tem que esperar. Não tá vindo, o cara me cumprimentou ali, ó. Aí é o rio Pomba, bem cheio, bastante água. E é isso aí, ó. Vamos dar o rio Pomba aqui. Santo Antônio de Pádua. Vamos trazendo um pouquinho aí, ó. Pouco a pouco do Brasil. Pra você que tá do outro lado e conhecendo, viu? Obrigado, Deus de já, aí pelo carinho, pelo respeito. Forte abraço pra vocês, meus amigos, meus seguidores, né? Pessoal que me segue aí, acompanha meus vídeos. Tá sempre curtindo, comentando. Obrigado, obrigado, obrigado. Então é isso aí, ó. Rodoviária, as linhas, andando de barra. Nossa esquerda aqui, ela acabou de passar. Vai vir uma rotatória aqui agora, que dá a opção de ir em sentido Itaperu, né? Quem tá indo para o Espírito Santo, quem tá indo para o Campos. E ao contrário pra quem tá indo para o Miracema, Muriaé. À esquerda, né? Muriaé, Miracema, à esquerda, voltando. E aqui, pra nós estar indo, ó. Pegar a rotatória, pegar essa esquerda aí, rapaz. Sentido Itaperu, no Miracema. Aqui, né, pegamos sentido... É... Segundo Santo, é Berth, 3,5 E. Então, é isso aí. Ó, já tem a placa de Volte Sempre. É, acabou a cidade. É isso aí, ó. Mais uma viajada, mais um pedacinho do Brasil. Mais um pouquinho do meu dia a dia. Pra vocês, tá bom? Igual disse no outro vídeo. As pistas estão todas recapeadas, né? Aqui tinha um problema, que as pistas eram muito impidação, muito buraco. Mas, arrumaram o todo. Ficou muito bom. Tem que dar mais cuidado, por isso que é pra mola, né? E bem atento. Quem recapiou, cortou, eu acho que não fizeram, né? O que você vai ver se você tá em cima e você passa, né? Tem que dar mais cuidado, devagar. Não é o que se diz, né? Não dá em pressa. A pressa é inimiga da perfeição. Assim, eu brindico, minha mãe, meu pai. Minha avó. Amo aí, de vagas. Vagarota aqui. Fiat. Lógico, Fiat. 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 É uma sombra, sombra. É uma sombra, sombra. Muita montanha, né, pessoal? Eu acho linda. A região montanhosa. Acho muito demais. Querendo tomar um cafezinho, é até difícil. Não entendo. Passei ali em Pirapitinga, não dá onde parar. Passei em Santantão de Paz, não dá onde parar, já me não vi. Agora ficou lá pra frente, chegando em... Tá peru, não é? Tá peru, não é? Olha o sol, pessoal. Que força, cara. Muito forte o sol. Quebra a molinha aí, ó. A hora dele é mole, passa mesmo. Tá de olho. A estradinha é assim, ó. Simplesia. Mais boa. Até adentrar a BR-356, assim, tipo. Eu lá atrás, eu entrei, eu saí de Araíba-Araíba. E peguei... Peguei aqui, esse sentido. E a Pirapitinga é um monte de Pazá. E a Pirapitinga. E aí, eu saí de Araíba-Araíba. Então, eu saí de Araíba-Araíba. A Pirapitinga é um monte de Pazá. E a Pirapitinga. É um monte de Pazá. Vamos lá. A estradinha aqui é pesada, pessoal. Deixei aí filmando. Pra vocês... Estarem mais atentos aí, né? Que tá falando, falando. Mas é isso aí, ó. A estradinha, ela é... Tem lugar que dá duas faixas subindo, ó. Mas tá recapeadinho. A estradinha tá só o luxo. É bem mais perto que lá em Além de Paraíba. Eu peguei pra cá. Se eu fosse pra campo, se eu não pegasse... Eu tinha que ir na 116 até Muriáé. Muriáé ia acessar a cidade de Taperuna e descer, descer. Aí fica longe, aí não faz média, gasta muito. E o caminho é esse aqui, ó. Caminhozinho perto, pão de rodar. Tudo recapeado. Show de bola. Então, meu povo. Eu irei finalizar. Eu acho que já tem... Oito minutos e um pouco de vídeo. Pra não ficar muito longo. Mas estamos aqui nas... No estado do Rio de Janeiro. No centro de Padua. Do Rio de Janeiro. Amém. Amém. O cara dando uma conferidinha na cinta ali, olha lá. Está tudo ok. E nós vamos aqui, ó. Pelas estradas do Minas Gerais. Linda e bem, olha lá que solão bonito. Natureza maravilhosa. Isso é... É muito bom. Então... Fui galera, abração. Tudo de bom, obrigado sempre e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.